Vamos para esse assunto aqui do dia, hein? Mulher passa mal depois de confusão em açougue. Ela acabou morrendo, já foi enterrada, inclusive. Só para colocar o pessoal por dentro, um açougue, aqui na região metropolitana, fez uma promoção colocando ali a picanha, que é o corte brasileiro aí, né? O mais... o preferido, né? De maior parte dos brasileiros, inclusive da minha parte também, que ama um churrasco, colocou ali a mais ou menos 30% do valor que seria um quilo de picanha hoje. E aí o resultado, vamos escutar, põe o barulho um pouquinho só para a gente ver como é que foi lá na porta. Ó, tumulto. Aquilo ali, ó, os caras grandões ali de preto e azul são seguranças tentando conter o povo ali para tentar dar ordem na entrada das pessoas. Mas a gente sabe que está no Brasil, né, gente? O que que acontece? E aí nesse tumulto todo aí teve gente que se machucou. Uma mulher morreu depois disso. Agora eu vou diretamente para a delegacia, porque o repórter Fred Silveira está lá e ele vai trazer todas as atualizações desse caso. É contigo, Fred. Boa noite. Boa noite, Branquinho. Boa noite para você que nos acompanha. Pois é, depois dessa confusão que deu o que falar ontem aqui na capital, uma pessoa infelizmente acabou morrendo. A gente não tem ainda como confirmar o que teria sido a causa da morte dessa pessoa. O que a gente sabe é que a família já procurou a polícia para registrar um boletim de ocorrência. Eu estou aqui com o delegado. Doutor, claro que as investigações vão agora seguir para que a polícia possa entender o que de fato aconteceu. Mas a gente conversava aqui antes de a gente entrar ao vivo, o senhor disse que existem muitas coisas a esclarecer ainda, muitas situações. Quais são essas situações nesse caso específico dessa casa de carne? Boa noite. Enfim, acho que o primeiro momento é a gente esclarecer quais são os motivos do evento morte. Existiu uma doença pré-existente dessa vítima, então é necessário saber se aquela aglomeração e os contatos físicos que ali foram realizados realmente contribuíram de forma significativa para esse evento morte. Esse é um primeiro ponto que é importante. E como o evento morte aconteceu aqui na área do 4º DP de Goiânia, pode ser que essa apuração fique aqui jungida. Um segundo momento de apuração, e que é também relevante, é a visualização de se houve uma exposição a risco daquelas pessoas que estavam ali naquela localidade para comprar aquela carne. Não há nenhum mérito administrativo ou criminal que venha a ser realizado em relação à promoção. A promoção, se há algo a se apurar, vai ser apurado pela Justiça Eleitoral. Aqui o que nos cabe é analisar se aquela falta de organização, se é que houve falta de organização, contribuiu de alguma forma para a exposição a risco daquelas pessoas que lá estavam. Então, não se julga que o mérito do preço da carne ou da promoção, o que cabe à polícia civil é investigar. Se naquela situação a falta de organização pode ter conduzido à exposição dessas pessoas a risco. Enfim. Delegado, e é muito importante a gente citar isso, para que quem está em casa entenda. Quem vai organizar, a gente está levando esse exemplo, mas qualquer tipo de evento que vai receber um grande volume de pessoas, tem que ter uma organização até pensando nisso, para não acontecer o que a gente viu lá. Não estou falando do caso da morte dessa cliente, mas o caso da desorganização, onde possivelmente pode acontecer que alguém se machuque. A gente viu que as portas foram quebradas. Então, quem organiza pode, inclusive, ser responsável se caso isso aconteça. Esse crime é um crime bem famoso. O Código Penal, lá no artigo 132, fala da periclitação à vida ou saúde. É um crime de exposição a risco. E essa exposição a risco pode se dar por vontade própria dessa pessoa ou por assumir os riscos de ocorrência desse resultado. Então, o indivíduo que não se organiza, não necessariamente ele quer que os seus clientes se machuquem, mas ele pode agir com indiferença frente a esse risco. Por isso que é uma linha investigativa, a análise se houve ali a prática do crime do artigo 132, ou seja, a periclitação da vida ou saúde das pessoas, na sua modalidade de dolo eventual. Enfim, é algo ainda que precisa ser esclarecido. Então, são os dois momentos da investigação da Polícia Civil. Delegado, é muito importante sair o laudo pericial da causa-morte. É importante, até para analisar se efetivamente a morte não se deu pela doença pré-existente, e às vezes por uma casualidade, uma morte estocástica que veio de forma aleatória, ou se efetivamente aqueles empurrões, aquele processo de esmagamento que ela sofreu ali realmente contribuiu para tanto. Por isso que o laudo cadavérico é essencial nesse sentido. Olha, eu quero agradecer, obrigado, doutor, pelo trabalho. E é muito importante, Branquinho, a gente está aqui trazendo, é uma situação atípica, uma pessoa acabou morrendo, a gente não está fazendo aqui ligação com esse caso em si, mas foi um caso que chamou a atenção, como o próprio delegado disse, as investigações, elas seguem nessas linhas que ele esclareceu aqui, claro, esperando, acima de tudo, esse laudo cadavérico que vai dizer do quê e qual foi a causa morte nessa situação, Branquinho? É isso mesmo, Fred, concordo contigo e parabéns pela condução aí da entrevista, na forma que você conduziu e agradeça também ao delegado. A gente vai continuar acompanhando esse caso. E aí, como o Fred disse, a questão do nexo causal, esse é o nome técnico, né? Se realmente foi esse evento ali, algum ferimento que ela sofreu, que possa, a partir de uma doença pré-existente, já ter acabado, e isso causando a morte dela, isso é o nexo causal do fato, com a consequência, isso quem vai dizer é a investigação. Nós aqui não podemos fazer juízo de valor, mas aqui vamos dar a notícia. Agora, numa próxima promoção, boa demais da conta como essa aí, de colocar a picanha aí a 30% do valor, que ela seria cheio, da próxima vez a promoção que seja feita com mais organização, até para cuidado bem mais precioso que um comerciante tem, que se chama Cliente. Nós, inclusive, pedimos uma resposta sobre o caso ao açougue, a essa rede de açougues aí, mas até o momento nós não recebemos a resposta, não recebemos nenhuma notificação, nenhuma nota por parte deles. E ainda estamos abertos aí, com espaço aberto, para que eles possam falar sobre o ocorrido.